Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar quanto WebTV Brasileira ganha por mês e quanto WebTV Brasileira ganha por ano. Se você quer saber dessa informação, se você acompanha o canal, assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês. Eu já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Estou aqui no canal WebTV Brasileira e vou vir aqui na aba sobre porque tem uma informação bem legal. Aqui diz que o canal foi criado dia 17 de dezembro de 2011. Foi onde tudo começou aqui para o canal. Vou vir aqui na aba vídeos e vou ordenar os vídeos aqui por data de inclusão mais antiga. Eu quero mostrar para vocês quais os vídeos mais antigos do canal WebTV Brasileira. E o vídeo mais antigo se chama Mochel TV Entrevista a Marcel D2 em Miami. Esse vídeo tem mais de 6 mil visualizações e foi postado 9 anos atrás. O segundo vídeo mais antigo do canal se chama Mochel TV Entrevista a Pete em Miami. Esse vídeo tem mais de 4 mil visualizações e foi postado 9 anos atrás. O terceiro vídeo mais antigo se chama Mochel TV Entrevista a Cleo Pires. Esse vídeo tem mais de 3 mil visualizações e foi postado 9 anos atrás. Então, esses são os três vídeos mais antigos do canal WebTV Brasileira. Eu vou ordenar os vídeos, só que dessa vez por data de inclusão mais recente. Eu quero mostrar para vocês quais os vídeos mais recentes do canal. E o vídeo mais recente do canal se chama Plantão BBB21, Arthur e Carla se beijam. Esse vídeo tem 519 mil visualizações. Ele foi transmitido há 13 horas atrás. Na verdade, esse vídeo aqui é uma live, certo? Foi transmitido há 13 horas atrás. O segundo vídeo mais recente se chama BBB21, Gil e Sarah armam contra ataque. Esse vídeo tem 420 mil visualizações e foi transmitido há 17 horas atrás. Esse vídeo também é outra live, ok? O terceiro vídeo mais recente do canal se chama BBB21, Gil manda recado do seu jogo para WebTV. Esse vídeo aqui tem 519 mil visualizações e foi transmitido há 22 horas atrás. É outra live. Então, os três vídeos mais recentes do canal são lives, certo? São três lives aqui que foram transmitidos aqui para o canal. Tem vídeo que foi transmitido, olha, essa live há 13 horas atrás, outro há 17 horas, outro há 22 horas, outro há um dia, outro aqui há um dia, outro há um dia, outro há dois dias. Todos os dias, o canal WebTV Brasileira, pelo que a gente pode perceber, ele está colocando vídeos. Quando não, posta um vídeo e está fazendo uma live no canal. Isso é muito bom, certo? Porque é uma frequência muito legal. É um canal aí que dá importância realmente aos inscritos do canal. Então, o canal está de parabéns pela frequência do canal e por levar a sério o seu canal do YouTube, certo? Isso é muito interessante, isso é uma coisa muito legal. Eu vou ordenar os vídeos aqui novamente, só que dessa vez, por data de inclusão, dessa vez eu vou ordenar aqui por mais populares, certo? Porque eu quero mostrar para vocês quais os vídeos mais populares do canal. E o vídeo mais popular do canal se chama de Férias com o Ex Final. Esse vídeo aqui tem mais de 2 milhões de visualizações, ele foi postado há um ano atrás. Isso aqui é outra live também, foi uma transmissão aqui que foi feita há um ano atrás. O segundo vídeo aqui mais popular do canal se chama Mônica Iose em Vídeo Íntimo. Esse vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações, ele foi postado há 5 anos atrás. O terceiro vídeo aqui mais popular do canal, que teve mais visualização no canal, se chama Fim da Amizade entre Anitta e Xuxa. Esse vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações, ele foi postado há 5 anos atrás. Esses são os 3 vídeos mais populares do canal Web TV Brasileira, os vídeos que tiveram mais visualizações do canal. Agora eu vou vir aqui no site que analisa os canais do YouTube, porque tem outras informações importantes. Aqui diz que o canal Web TV Brasileira tem 3.802 vídeos, ele subiu 3.802 vídeos para o canal. Tem mais de 1 milhão de inscritos no canal. Tem mais de 548 milhões de visualizações, somando todos os vídeos do canal. É um canal BR, um canal brasileiro. É um canal na categoria de entretenimento. Nos últimos 30 dias o canal teve mais de 32 milhões de visualizações. E nos últimos 30 dias o canal teve 150 mil inscritos no canal. Agora eu quero mostrar quanto o canal Web TV Brasileira ganha por mês e quanto o Web TV Brasileira ganha por ano. Por mês, a Web TV Brasileira ganha em torno de 8.200 dólares, podendo chegar a 131.400 dólares. Por ano, o canal ganha em torno de 98.500 dólares, podendo chegar a mais de 1 milhão de dólares. Esses valores aqui, pessoal, se referem ao AdSense do YouTube. É o valor que o YouTube paga através do AdSense. Se o canal faz algum tipo de propaganda, se o canal durante as lives recebe o superchat, esses valores aí não estão inclusos aqui. O único valor que está incluso aqui é o AdSense do YouTube. É o valor que o YouTube paga aos criadores de conteúdo. Esse cálculo é feito com base no CPM do canal. O CPM do canal é o custo por cada mil visualizações. Então, por cada mil visualizações, o YouTube vai pagar um determinado valor. O site aqui, ele faz um cálculo em cima de 0,25 centavos de dólar. Mas a gente sabe que tem canais aí que ganham um dólar por cada mil visualizações. Tem canal que ganha mais do que isso. Então, depende muito do canal, certo? Do CPM do canal. Ok, pessoal? Então, vai depender do CPM do canal. Se o canal WebTV Brasileiro tiver um CPM alto, é claro que eles vão ganhar mais do que isso. Certo? Então, eles vão passar desse valor aqui mínimo. Mas se tiver um CPM baixo, aí o valor vai lá para baixo. Vai depender dos anunciantes. Se o canal deles tem muita procura. O que eu percebo aqui no canal é que eles estão postando vídeos falando do BBB, que é um assunto atual. É um assunto novo. Então, por isso que dá muitas visualizações. E provavelmente o canal deles tem um CPM alto. Ok? Eu vou pegar aqui o valor, pessoal, de 8.200 dólares. Para mostrar para vocês quanto que é 8.200 dólares em real. Eu faço aqui essa transformação de dólar para real, para que vocês saibam quanto é que é, certo? Quanto que é esse valor aqui em real. Tem pessoas que têm curiosidade para saber. Então, por isso que eu faço essa conversão aqui para vocês. Ok? Por curiosidade mesmo. Eu vou pegar o valor mínimo, que é 8.200 dólares. Lembrando que o canal pode ganhar mais do que isso. Isso daqui é uma estimativa, não é um valor certo, não é um valor concreto. Então, pode ser que o canal ganhe mais do que isso, dependendo do CPM, como eu falei para vocês. Na data de hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, 1 dólar é o mesmo que R$ 5,36. É o valor de 1 dólar. Ok, pessoal? Eu vou pegar o valor aqui de 8.200 dólares. Para mostrar para vocês. R$ 8.200 dólares é o mesmo que R$ 42.952. R$ 43.952. Esse é o valor que o canal Web TV Brasileira ganha por mês. Certo, pessoal? R$ 43.952. R$ 43.952 é o valor que a Web TV Brasileira. O canal Web TV Brasileira ganha por mês. E aí, pessoal? O que é que vocês acharam desses valores? Você acompanha o canal Web TV Brasileira? Você gosta do conteúdo? Você gosta do canal deles? Se vocês gostam, então, deixe aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam. Para que o canal Web TV Brasileira cresça mais ainda. É só você compartilhar esse vídeo e deixar seu comentário. Seu comentário é sempre bem-vindo aqui no nosso canal. Já quero parabenizar o canal Web TV Brasileira pelo trabalho que eles fazem na internet. E quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Certo? Quero agradecer muito a você. Muito obrigado mesmo. Ok? Muito obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo.